Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E hoje vamos falar o seguinte, real, dólar e bitcoin Então eu vou te contar uma historinha Alguém te deve um dinheiro, você prestou um serviço ou você ganhou esse dinheiro de alguma forma lícita E alguém falasse, ó, eu vou te pagar esse dinheiro em três partes Uma parte eu vou te pagar em real, uma parte eu vou te pagar em dólar e uma parte eu vou te pagar em bitcoin Então vamos colocar um para um para um Você recebeu um bitcoin, você recebeu 62, 63 mil dólares e você recebeu 350, 355 mil reais Dessas três moedas, qual moeda você gastaria primeiro? Qual moeda você ia no mercadinho da sua esquina gastar? Você compraria alguma coisa? Qual dessas moedas? O que você ia gastar primeiro? É... real, dólar ou bitcoin? Vai lá, cinco segundos para você responder essa pergunta Então, se você não respondeu real, você está muito errado Por que? A pior moeda, a moeda que tem menos valor A moeda que tem menos valor agregado, que as pessoas acreditam que vale menos É a moeda que mais circula Então, é a moeda que as pessoas querem se livrar Você vai ficar com o ouro ou com a prata? Você vai ficar com a prata ou com o cobre? Você vai ficar com o cobre ou com o latão calatinha de alumínio? Então, o seguinte, a moeda que vale menos A pior moeda é a moeda que mais circula Por isso que a gente tem não sei quantas transações em real por minuto, por segundo Eu acho que o tempo todo tem alguém comprando alguma coisa em real Tem alguém vendendo alguma coisa em real 24 horas por dia Dólar também tem muita transação Tem transação internacional e tudo mais E Bitcoin tem menos transação com essas moedas Por que? Ah, não foi adotado Ah, isso, aquilo Não Cara, eu seguro meus Bitcoins Porque eu acredito que o Bitcoin vai valer 100 mil dólares Que o Bitcoin vai valer meio milhão de dólares Que o Bitcoin em 10, 20 anos vai valer um milhão de dólares Por isso que eu prefiro gastar o meu real Por isso que eu prefiro torrar minha moeda fiduciária E segurar os meus Bitcoins, beleza? Então, é assim que funciona A pior moeda vai ser a moeda que mais vai circular Por que? Porque todo mundo quer passar ela pra frente Então você recebeu em peso argentino Em Bolívar Que moeda que usa na Venezuela? Deve ser algum peso, não sei o que O pessoal adora usar peso Ou seja, numa moeda fraca, numa moeda ruim Você vai passar essa moeda ruim pra frente E você vai segurar as moedas boas É assim que a vida funciona Você guarda as coisas boas E passa as coisas ruins pra frente É simples assim, beleza? Então, era esse o nosso videozinho de hoje Era o nosso recadinho de hoje Tá gostando dos vídeos? Tá gostando do canal? Me deixa o teu like Se inscreve no canal Vou ficar bem feliz Valeu, tchau, tchau Bolívar, venezuelano A moeda da Venezuela É o Bolívar, venezuelano Com participação especial da minha mulher Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau